Fala gurizada, beleza? Vamos agora, mais um vídeo aqui pra vocês Estamos aqui no autódromo ainda Vamos dar uma volta completa Vamos dar uma arrancada aqui com o Up Com o Leozitor E dar uma volta completa no autódromo gurizada de Ranger Com pneu Mood 35 Vai ser um Uma volta com a autódromo gurizada Acho que nunca entrou em um caminhete assim O Leandro tá vindo ali Achei que ele ia falar com nós, mas não é com nós não Bora gurizada Na voltinha aqui no autódromo Uma arrancadinha E um circuito completo De noite ainda, mas diferente ainda Deixa o vídeo meio aberto pra dar uma iluminada aí na imagem Fica melhor Deixa eu desligar o controle Pera aí, pera aí Foi Vai Pode Olha o Upzinho pulou na frente Agora que ele pulou Que massa, velho É que nós vamos dar a volta em tudo Segura, segura Não sei, velho Será que ele vai dar a volta com nós Ou ele vai entrar no box? Ó Ele não tá pisando, velho Não é possível Ele vai fazer o que? Se ele fechar Tamo de ar ligado, hein gurizada É só pra brincar mesmo Não é corrida Sensação de dar a volta no autódromo De range, velho Cara, eu nunca imaginei que ia entrar no autódromo Nas caminhete, velho Ele faz curva, hein, ó Rapaz Tá com medo, jovem? É, louco Calma, cara A S10 deu 140 na reta ali Vamos ver quanto que essa aqui dá Aí, ó Vamos entrar cheião na reta Vai, Léo, caralho Puxou, cortou, raspou Bora Não é possível que ele tá Pisando Acho que ele tá fazendo algum vídeo Mostrando alguma coisa Mas não é pra correr Segurar aqui Aí, ó 120 ela deu Na verdade, esse 120 dela é quase 130 Por causa da diferença do pneu Cara, de noite ainda, velho É diferente duas vezes essa volta no autódromo aqui Caralho, esse é um problema Infinito Grande, velho E aqui é uma esquininha Essa aqui é Ó, essa é braba Essa é potestabilidade, hein Você viu, velho Olha lá, gurizada Caramba, velho É, aqui nós vamos passar onde a gente tava Se o pessoal tiver limpado já Eu vou passar pisando Ah, não Eles tão ali ainda Ah Passar de boa aqui E entrar no box ali na próxima Entrada que tiver Deixar o povo ali Dá sinal aqui que eu vou entrar no box Pra eles não acharem que eu vou ficar andando aqui infinitamente Tô com dor dos pneus Tem que pegar Tem que pegar Nossa, tá aí no box lá, né Entrada no box lá, gurizada Dá uma mostrada pra vocês lá no nosso box Como que tá Será que tem luz lá dentro? Aô, deada Pronto, turma Chegando aqui no box Cadê nossas coisas? Nove Nove? Não tô vendo número nenhum Sete aqui, ó Sete, oito Olha lá Chegamos Hã? Entrou uma coruja na frente do carro Eu vi Ah, foi mesmo, então A gente achou que era isso Mas não tinha certeza, velho Deixar ligado um pouco pra não Da coruja, né Eu imaginei Eu falei Será, velho Eu falei Será que a coruja pegou no carro, cara? Cara Volto no autódromo à noite, velho Nunca tinha dado Ainda de caminhonete, velho Ajuda bem? Ajuda, né, cara É que eu não acendi tudo Quando eu tava atrás de seis Pra não atrapalhar, ó Ah, turma Estamos com toda a sezão, ó O BMI do Léo Deu umas puxadas hoje Aí no autódromo Cara Curti pra caramba, velho Obrigado pelo convite, velho Valeu, velho O Léo que convidou a gente pra vir aqui O cara pegou meu nome, esse Agora ele vai me chamar Direto e tal Tipo assim, o pessoal que é mais próximo Da turma aqui do autódromo Eles convidam, sabe? Aí essas pessoas de confiança deles Eles deixam convidar outras pessoas Aí no caso hoje o Léo me chamou Tamo guardando as traias aqui, ó Pode ir trazendo aqui, vamo Aí ajeitando já Esse copo aqui é seu, Léo? Não, é do Douglas É nosso Cara, eu achei que eu ia tomar tudo isso aqui de água Hoje, não tomei nada Só fiquei dentro do carro só Andando, velho Valeu aí, qual o seu nome? Douglas? Douglas, Douglas Beleza, Léo? Falou, cara Obrigadão, velho Mais uma vez É com Deus Cara Ô, maninho Falou, cara Valeu, viu? Até a próxima Obrigado Cara, hoje o dinheirinho foi bem gasto, cara Vamos ver o pneu aqui, ó Tá de boa Não tá com marca de dente, não Até porque o asfalto ali onde é arrancado Ele já é bem gripado de borracha Então ele não patina assim, muito, muito pra dar giro Puto, tá umas ondas aqui, velho Bora Pegar o trecho Ô, tem uma água aí, velho? Tem Tera? É, dá um caramba, velho Ô, essa luz é boa, né? Olha aí Desligar essa barra de LED aqui que eu não... Calma aí, ó Na rodovia eu não... Não ligo ela não, por isso que eu deixo a luz de cima amarelinha Tomar um tera aqui, ó Esse aqui tá meio queixudo, né? Tá Aí, ó Cada um com o seu, né? Porque não pode compartilhar O meu tá aqui guardadinho, ó Quer dizer, o dele, no caso Esse aí que é o meu Né? É, velho, claro Distançamento social, pô Quarentena, gente Colocou o tera que ficou ali? No box? Ele tava ali, velho, com o Leandro Eu vou ligar pra ele Tá vendo que ele se enfiou? Ó, ele tá Fechado aqui o portão Passou Passou É isso aí, então, cruzada Terminando o dia aqui no autódromo Bastante coisa Puta, velho, que pena que você não trouxe o capacete, né, velho? Pra você arrancar junto Pior Ah, mas deu pra você dar aquela primeira puxada, você foi junto É, próxima a gente combina, certo? Eu não sabia Se ele trouxer o capacete, a gente consegue Tipo assim, arrancar com dois dentro, né? Tudo bem que a pesa mais, né? Mas é Nesse caso, não era pra ganhar Era mais pra dar uma puxada, né? Pô, mas deu pra ganhar de vários ali, né? A L200, ele tomou coco três vezes Ah, mas a L200, se não fosse, velho Eu tinha que vender a range também, né, cara? Sabe por que eu fiquei com medo daquela L200, velho? Porque o cara quase andou junto com o Lancer É verdade Ah, se bem que o Lancer não... Não, beleza, tudo bem que é o Lancer Contava muito Tá, o Lancer, ah, o Lancer é fraco? Não sei, eu não entendo de Lancer Só que minha caminhonete, velho, pneu 35 Já é tipo, a range é mais fraca Que é 2.2 Eu falei, velho, se a L200 não andou quase junto, velho Eu achei que ia andar bem menos Ou, eu nem pensei, né, cara? Nós ficamos lá gravando Ia ter ficado massa a gente puxar com o Lancer, né, velho? Pior, podia testar, né? Aí consegui comparar melhor com o Lancer Cara, já pensou se nós ganhando o Lancer, velho? Pega da L200 E eu sei massa ganhar de um carro no autódromo Devagarzinho aqui pra não sujar É isso aí, então, gurizada Terminamos aqui Inscreve aí no canal, então E ativa o sininho de notificação Tamo pegando a estrada aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou pra vocês, tamo junto Falou, até mais Aí